Fala, Jumpers! Hoje é um vídeo diferente. Vou reagir a um dos vídeos que os Jumpers me mandaram, que é um treinamento de salto vertical japonês disponível no YouTube. Ele é um salto que promete 18 centímetros em seis semanas, o que eu acho pouco provável disso acontecer, mas é o que ele promete. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar um pouquinho sobre o que ele está falando sobre o treinamento. Eu vou reagir ao vídeo e vou fazer alguns comentários sobre o movimento que ele faz, a explicação que ele dá ou para que serve cada tipo de exercício. Então, vamos começar? Vamos começar com o aquecimento. Ah, é um vídeo aqui para treinar junto com o vídeo, entendeu? Ele vai mostrar os exercícios que você vai fazer junto com ele. Ele dá dois minutos de aquecimento. Ele começou com saltitos, depois de uma corridinha. Começou a acelerar, depois saltitos de novo. Primeiro, como é que ele começou? Ele começou com saltitos, é um trabalho de aquecimento para tornozelo. Depois de uma corridinha ali, trabalho de cardio, movimentação de perna. Aí, o que ele fez? Ele parou e começou a fazer esse movimento aqui, tá? Esse já é um exercício de mobilidade para tornozelo, só que de uma maneira mais leve. Por isso que ele faz esse movimento ali também de retorno, de esticar ali o tornozelo e voltar. A primeira articulação a tocar no solo é o tornozelo. Tem que se levar em consideração um trabalho bem articulado para o tornozelo. Tem muita gente que esquece, só quer fazer força e tal, e só quer saltar e deixa o trabalho de tornozelo de campo, sabe? Subestima ele e é muito importante. O que ele só está fazendo, por enquanto, até o momento que eu vi, esses exercícios. Esse aqui é mais um de tornozelo. Agora ele fez um para posterior de coxa. Até agora, exercícios interessantes. Olha, está repetindo. Eu só acho que ele está fazendo muitos exercícios seguidos e se tu não tiver uma colinha ali, tu não vai se atrapalhar. Está muito rápido, né? Porque ele já mudou de novo. Ele já está trabalhando com mobilidade de quadril. Agora um exercício coordenativo. Ele joga para trás, sem flexionar a perna. Ele está jogando o corpo para frente, os braços para trás. Então é um trabalho de mobilidade ativo. Isso é muito bom, porque quando a gente vai fazer algum exercício, um alongamento, eu não sou muito fã de alongamento estático. Não sou muito fã. Eu gosto mais de aquecimento dinâmico, alongamentos dinâmicos, como ele mostrou até agora. Ele já fez uma corridinha, uma troca de direção. Olha aqui, olha. Estão falando que é muita coisa? Até ele pegou, eu dei uma olhadinha. Provavelmente tem uma listinha ali, olha. Para ele saber quem tem que fazer. Agora é um exercício de coordenação dos braços, junto com o quadril. E o objetivo aqui é jogar o máximo para trás. Fazer uma máxima hiperextensão dos ombros, depois uma flexão dos ombros. Uma corridinha, tá bom? Dois minutinhos. Acho que ele vai terminar ali o aquecimento. Olha, deixa eu tentar entender. Ele está fazendo uma passada, onde ele está se pendurando numa parede de escalada. Tá, confesso que já deixa o treinamento um pouco inviável. Tu pular e se pendurar numa escada. Eu acho esse exercício perigoso. Por quê? Cara, daqui a pouco tu pula, vai se pendurando o negócio, vai que tu escorrega e caia ali. Se tu observar bem, ó. Tá vendo que ele botou um monte de colchão aqui, ó. Para se proteger. Vai se prender no negócio, vai que tu escorrega e caia. Eu acho isso aqui perigoso, cara. Eu prefiro fazer a passada lá no alto, cair no chão e aí tu aterrissar. No máximo, sabe aquela paredinha que fica em cima da porta? Aí tu faz com ela, mas não faz aqui, cara. Não vai, eu só acho perigoso demais. Porque no começo é fácil. Depois tu vai fazer mais pra frente, capaz de escorregar e cair. E aí é super perigoso. Ele coloca ali ainda mais um minuto, cara. Pô, tu vai chegar ali no 40 segundos, nas últimas repetições, vai estar cansado. Ele pede pra fazer 3 a 5 repetições. Tenha consciência do movimento. Traga o braço pra tu dar. Ó, olha ali, ó. Já escorregou e caiu. Tô falando, é mirim. É mirim, só pode. Só pode ser mirim. O cara escorrega e cai, meu. Não, é por isso, cara. Ele já tá na quarta série, entendeu? Ó, já não chegou, caiu de novo. Então tu pensa, tu não tem o espaço apropriado. Eu até entendo, assim, ó. Deixa eu pausar. Que ele deve colocar essa escalada pra tu chegar no ponto mais alto. Simular, por exemplo, que tu tá atacando a bola. Mas, cara, tem outras maneiras de fazer isso. Então faz no teto, de casa, faz ali na parede, em cima da porta, né? Mas daqui a pouco, com o espaço que ele tiver, ele fez assim. Só que não explica isso no vídeo. Então, eu acho um pouco irresponsável. Próximo exercício, ele coloca as tocadas e julguladas, né? É um movimento de afundo. A diferença aqui é que ele tá fazendo um movimento que ele tá precisando dar um passo largo, né? Ele tá dando um passo largo ali, ó. Se tu observar, caindo e fazendo um retorno de energia. Quando ele tá fazendo esse avanço pra frente, tá? Ele tá produzindo uma energia, certo? Qual o objetivo do exercício? Ele quer aproveitar desse avanço e fazer um movimento agressivo pra trás, ó. E vê que ele vai até dar uma forçadinha, ó. Tá vendo, ó? Ele vai e volta pra frente. O que tem que entender nesse exercício? Que quando tu vai cair, muita gente acaba jogando o peso, mantendo nessa direção, ó. E aí, por exemplo, o joelho passa lá na ponta do pé. Não que isso seja errado, mas é que tu tá jogando a direção do peso pra frente. Então, por exemplo, ao invés de tu levar esse joelho aqui pra frente, a ideia é tu jogar esse joelho que está atrás para baixo. Ele tá apresentando aqui um movimento bem difícil de fazer. Eu já não recomendo ali. Eu indicaria tu começar pelo fácil. Daqui a pouco um afundo mais simples. depois um afundo com deslocamento. Aí depois tu faz um deslocamento maior. Mas pelo que eu vi aqui, ó, o dedo light é um movimento mais leve. Então, esse aqui que eu indicaria pra tu começar primeiro, ó. Coloca o pé lá na frente, bate e volta. Aí o segundo, ó, já dá um mini pulinho, ó. Já cai e volta. E aí o hard faz o movimento mais longo, tá? Então, é um trabalho pra glúteo, pra quadríceps e também de retorno de energia. É um ótimo exercício. Esse aqui eu gostei bastante. Aí depois ele vai pro pé esquerdo, né? Ele pede pra manter ali as dez repetições em cada perna. Enquanto tu tá descansando, ah, agora eu tô pegando a manha. Esse um minutinho aqui é pra tu descansar enquanto ele tá explicando. Entendi, ó. Então, vamos ver o que ele tá explicando aqui. Primeiro. Próximo treinamento é de panturrilha. Faça duas séries e dê as repetições em cada lado. Esse é principalmente o treinamento de para-salto de alta velocidade com a perna esquerda ou com uma perna só, tá? Porta-leste músculo da panturrilha e o pingão de aquiles. Esse, cara, esse é um bom exercício, tá? Eu conheço mais esse tipo de movimento, esse tipo de exercício pra atleta de futebol e de basquete, tá? Porque tem a questão de correr. É, pra tu correr, tu acaba colocando força numa perna só. No vôlei, a gente tende a saltar mais com as duas pernas. Mas a ideia desse exercício deve ser boa porque a gente tem forças diferentes em cada perna. Então, uma perna direita pode ser mais forte do que a esquerda. Ou vice-versa. Então, trabalhar de maneira unilateral é interessante. E aqui é um bom exercício porque ele já foge do tradicional, que é aquele exercício lá, flexão plantar. Porque daqui a pouco tá vendo que ele tá empurrando a parede ali no retorno. Então, ele faz o movimento exclusivo de subida e aí, quando ele empurra a parede, ele retorna ali de maneira mais lenta pra fazer força na panturrilha. O que eu acho um pouco errado? Provavelmente deve estar no meio do treinamento. Eu prefiro deixar treinos de panturrilha, treinos mais articulares, mais pro final. Porque, por exemplo, o primeiro exercício já foi fazer uma passada de ataque pulando lá e espinurando. Eu prefiro fazer sempre nesse modelo. Primeiro fazer o aquecimento, exercícios de core, pra trabalhar a postura de coxa, glúteo, o abdômen. Depois, algum trabalho de aterrissagem, absorção de impacto. Mas eu gosto de colocar esses exercícios mais pro final, de panturrilha, porque já não trabalha com o corpo todo. Então, tu vai estar mais cansado, né? E ele já fez exercícios ali, dialogamente, de panturrilha, mas tu vai estar mais cansado e tu consegue trabalhar numa boa, sem risco nenhum de se machucar, ou etc. Então, eu acho que os exercícios, até o momento, estão bons, exceto aquele da escalada. Meu Deus! Mas, eu colocaria talvez em outra ordem. Eu colocaria esse mais pro final. Passar aqui, pra aqui. Ele voltou, ele voltou pro exercício de passada. Ai, meu Deus! Então, eu acho que vai acontecer o seguinte, eu acho que ele vai fazer a passada, vai fazer uns dois exercícios e vai fazer uma passada de novo. Ok, eu vou pular essa parte. Acho que deu pra entender, vai repetir ali mesmo uma série, cinco repetições. Próximo treinamento, é salto de agastecimento contínuo. Treinar principalmente, para salto de baixa velocidade, com a perna direita, dobra os quadris com firmeza e execute o segundo rápido. Salto rapidamente, com toda a força. Isso aqui é um exercício pliométrico, tá? E eu chamo de salto com duplo contato. A ideia é tu dar um mini salto, pra te gerar uma queda. Quando a gente tá em queda, nós estamos já gerando uma energia, que nem lá no afundo. Essa queda pode ser aproveitada e gerar um retorno de energia, pra conseguir ganhar uma altura maior. Isso aqui se chama força elástica, que é o que a gente consegue aproveitar do movimento de queda, pra gerar mais impulsão. Então, por exemplo, aqui, ele está fazendo um salto menor, pra justamente fazer um salto maior, pra aproveitar desse ciclo de alongamento e encurtamento, que é o ciclo de que tu vai, primeiro, agachar, e depois pular. Então, esse agachamento, ele te gera força. Mas tem que fazer de maneira rápida. Então, essa mini queda aqui, que ele tá gerando, vai conseguir te dar uma propulsão maior. Então, é um treinamento pliométrico. Um treinamento que também visa melhorar a eficiência do movimento. E esse tipo de coisa, sempre é o mais efetivo, pra ganhar impulsão. Logo, é um ótimo exercício pra se fazer. Sim, mas volto a dizer, eu colocaria, por exemplo, esse exercício primeiro, antes da passada, por exemplo. Porque primeiro, se trabalha com a técnica. Então, aqui, ele tá estimulando pra melhorar a técnica, pra depois fazer a passada. Esse exercício também tem no programa de âmbito. Só que eu prefiro fazer com a mão na cintura. Por quê? Porque o trabalho com a mão na cintura, vai fazer com que você só se concentre da cintura pra baixo. Sem se preocupar com os braços, que às vezes, eles podem estar desorganizados. Aqui ele coloca dois exemplos. Um exercício mais difícil, o hard, ele coloca uma plataforma, onde tu tem que cair dessa plataforma, e justamente aproveitar dessa queda pra te gerar propulsão. Isso tem no programa de âmbito, tem até exercícios mais específicos e melhores, onde tu cai numa plataforma fazendo passada, onde tu coloca um elástico. Mas indo pro próximo exercício, salta o tornozelo, duas séries de 15 repetições. Treinar, principalmente, o tendrão do Achilles, treinamento de salto de alta velocidade, utilizando reflexo de alongamento, outro treinamento biométrico, salto o mais alto possível, usando todo o corpo. Esse aqui é um ótimo exercício. Como eu falei, as pessoas subestimam muito o treinamento do tornozelo. Só vai saltar utilizando o tendrão de Achilles. Então, por exemplo, tu vai fazer um bloqueio, não vai fazer aquele agachamento completo, só vai utilizar o tornozelo. E ao mesmo tempo, por que tem que ser salto contínuo? Pra tu aproveitar o movimento, conseguir reagir mais rápido. Tem esse exercício parecido no programa de âmbito, eu só não coloco tão alto pra saltar, porque eu já acho um exercício de grave dificuldade maior, aquele não separou pelo que eu vi, botou só um. Então, eu faria daqui a pouco mais lento entre um e o outro, né? Que nem o exercício anterior, dá um mini pulo, caiu, aí tu salta o máximo possível com o tornozelo. Vai fazer mais devagar. Aí descansa, vai voltar a fazer exercício, é, realmente, vai fazer dois, vai fazer a passada. Vai fazer dois exercícios, vai fazer a passada. Por exemplo, nesse momento do treino, eu já colocaria daqui a pouco o exercício de passada, mão lá na frente. E aí tu pensa, pô, ele já tinha caído ali na terceira série, né? A primeira, a primeira, agora, tu pensa, tu fez todos aqueles exercícios que ele passou. Agora tu vai fazer uma passada vai se pendurar, cansado, ofegante, que o desempenho não vai ser o mesmo? Cara, a chance de machucar aqui é grande, velho. Aqui não tá aprovado, eu acho um pouco irresponsável. Eu vou pular essa parte porque eu acho que vocês já entenderam, vamos pro próximo. Deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui. Ele tá pulando com as duas, ele tá pulando com as duas pernas e caindo com uma só. Vamos ver a explicação dele certinho. Salto de agachamento irregular. Pé direito é um salto lento, pé esquerdo é um salto de alta velocidade. Combina o balanço no braço com salto com o pé esquerdo. Ele faz isso com as duas pernas. Beleza. Então, o que eu vou explicar pra vocês aqui? Esse aqui é um exercício já com grau de dificuldade maior, mas o que é legal nele? Ele tá trabalhando, tu aterrissar com uma perna só e na hora que tu for fazer a execução de movimento, tu pula com as duas. Isso é legal porque é muito parecido com a passada, porque quando tu vai fazer a passada, antes de pular, tu cai com uma perna e no outro momento tu cai com a esquerda, que tu pula. Eu só acho que ele é muito difícil de executar, ainda mais porque tu cai numa perna só. Eu daqui a pouco volto a dizer, faria isso aqui antes da passada, até pra tu ter uma consciência maior do movimento. E é bom tu fazer aterrissagem numa perna só, como eu falei, uma perna mais forte do que a outra também. Então, esse exercício é muito bom. Eu só não jogaria tanto peso pra frente, que nem ele, tá? Daqui a pouco fazer uma coisa mais fácil. Deixa eu ver se daqui a pouco ele não propõe. Aí coloca ali, ó. Eu vi que na esquerda ali, ó, faz o movimento mais devagar, ó. Mais devagar, depois o outro faz mais rápido. É um bom exercício de coordenação, cara. Esse aqui é muito bom mesmo. Esse aqui eu não conhecia. Porque o que acontece, quando tu vai fazer ali, ó, tu tá trabalhando, digamos, o pé de freio aqui, se tu parar pra pensar, ó. Imagina que esse pé que tá no chão aqui, ele é um pé, é o penúltimo passo, tá? E aí, esse pé aqui é o pé de freio, que ele tem que pisar, ó. Ele tem que pisar e reagir ao chão rápido pra sair do chão. É um bom exercício de coordenação pra tratar iniciante, que não tá com dificuldade, esse é o movimento. Eu gostei desse exercício aqui, cara. Esse eu acho que eu vou aplicar, esse aqui me surpreendeu. mais um salto, eu acho que já deu de panturrilha, cara. Eu já achei muito salto numa sessão. Existe um limite de saltos que você tem que fazer por sessão. Às vezes, se tu ficar pulando ali mais de 200 vezes por sessão ali, já fica muito pesado. Pô, cara, tu já fez um exercício de panturrilha, agora vai pular pros lados. Eu acho que faltou trabalhar daqui a pouco ali com o core. São tão importantes quanto o movimento de tornozelo, de quadril, ou abdômen, usar pra saltar, sabe? Daqui a pouco, um movimento mais de coordenação na passada de ataque, vai sentir falta. Colocaria no final do tênis esse saltos, né? Porque é o que no programa jump também tem. Ó, aqui ele já coloca também mais fácil, agora ele colocou mais de médio, mais difícil, né? Também de coordenação, muito bom. Interessante os exercícios, só que eu acho que já tá muito salto, cara, eu acho perigoso. Porque tu não trabalhou também com a aterrissagem aqui, ele não ensina a aterrissar. Eu vi algumas vezes que ele caiu um pouco errado também, então tu pode machucar o joelho. Fazer seis semanas disso aqui, é, três vezes por semana, eu não cheguei a olhar todo dia, imagino que a gente vai pular de novo. Meu Deus do céu. Sai da escalada, cara. Vamos sair daqui. Acho que aqui deu pra ver tudo, né? O último exercício. Eu botaria daqui a pouco no finalzinho um exercício de equilíbrio. Deixa eu ver se ele colocou alguma coisa. Aí, ó. Olha, ele colocou, ó. Um exercício de volta a cama. Muito bom, os alongamentos. Cinco minutinhos, alguns minutos, tá? Muito bom. Provavelmente é o início do treino. Num de vezes é uma vez de três. Ajuste o seu gosto se aumentando o número de vezes. Faça isso de uma a três vezes por semana, tá? Agora ele falou. Dependendo do seu condição física. Que na mediabilidade pode ser feito várias vezes ao dia. Ponto mais. Cara, gostei de alguns exercícios. Eu só acho que é muito salto. Baixei um cara aqui que não cai corretamente. Ele vai pular tantas vezes e pode até se machucar. Então, eu acho perigoso. Só que pra quem não tem daqui a pouco acessibilidade, faz aqui alguns exercícios. Só que uma indicação. Aquele exercício que ele faz na parede, passada de ataque, coloca mais no meio do treinamento. Porque é o exercício principal. O principal fica sempre no meio. Exercício de saltito, coloca pro final. Minha sugestão. Aquele exercício que ele fazia ali de esse aqui, que ele pula com um pé só e o do com duplo contato também. Só que tu perceba que todos os exercícios tem salto, cara. Daqui a pouco eu faço só metade desse exercício. Escolhe quatro. Quatro exercícios, não escolhe oito que nem ele. Tá? Essa é a indicação. Só que se tu quiser fazer um treinamento mais avançado que tem periodização e seguro, porque no programa Jump, que é o meu treinamento de salto vertical, eu desenvolvi uma metodologia em níveis, em etapas. Então, por exemplo, tem vários exercícios que tem, como nesse vídeo, mas tu vai obedecer uma etapa de evolução. Tem o nível 1, que vai fazer uma preparação básica. O nível 2, que são exercícios de passada, de técnica, resistência. O nível 3, que é um trabalho de potência. Aí vai ter exercícios com duplo contato, salto com passada, enfim. E o 4 é só exercícios de priometria. Aí tem uma carga maior de saltos, mas o teu corpo já tá preparado pra isso. E a diferença é que eu não vou prometer 18 centímetros, que nem nesse vídeo, porque eu acho pouco improvável de conseguir. Até porque um treinamento, ele precisa de modificações. Então, se tu ficar muito tempo no mesmo treino, a tendência é tu parar de evoluir. Por isso que no programa Jump tem 4 níveis em 3 meses. Então, eu vou dar o treino 4 meses no período de 3. E eu prometo, sim, aumentar o seu salto de 7 a 15 centímetros. A maioria tem, diria, eu vou ler, 12 centímetros. E eu consigo comprovar isso porque eu avalio os meus alunos através da avaliação de Amper, onde a gente calcula o salto que ele está realizando antes e no final do treinamento. Então, esse dado, ele é comprovado, não é nada inventado. Se você quiser começar o meu treinamento, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Me manda aqui outras dicas de vídeos que eu possa reagir, que eu vou reagir e fazer um vídeo como esse se ficou bom. Eu já fiz um outro vídeo de reação, que é um ano de treinamento de salto vertical. É um atleta que ficou um ano melhorando a passada nele. Então, bem legal esse vídeo. E já aproveita e se inscreve aqui no canal do programa Jump. Programa Jump. E aí E aí E aí Obrigado.